Hoje eu vou trazer para vocês um pouco de uma pesquisa que a gente desenvolveu aqui na Universidade de Brasília em parceria com algumas outras universidades, que fala um pouco sobre essa questão da saúde e da importância, da relevância do psicólogo que atua nessa área. Bom, então, como é de conhecimento de todos, a gente tradicionalmente na nossa área da psicologia de trânsito a gente trabalha, o nosso foco maior é na avaliação psicológica de motoristas, de condutores é realmente onde a maioria de nós atua hoje, né? Pensando na questão da promoção da segurança viária, né? Então, quando a gente faz a avaliação para motoristas, a gente está pensando em identificar as variáveis, né? As características desse indivíduo para que a gente possa pensar em uma redução de acidentes redução de mortos e de feridos no trânsito, obviamente, né? Mas existe uma outra possibilidade de atuação do psicólogo nessa área de trânsito que é trabalhar nessa área mais voltada para a mobilidade, né? Então, quando a gente diz de avaliação psicológica para condutores a gente está pensando mais numa área voltada para a segurança, para a manutenção da segurança viária mas existe essa outra possibilidade também de a gente atuar em conjunto com outros colegas de outras áreas, uma área de mobilidade urbana e aí eu trouxe um pouco para a gente pensar aqui o conceito de cidades saudáveis que é um conceito que a ONU vem trazendo já há algum tempo, né? E que a gente não usa tanto na nossa prática quanto psicólogo Então, a ONU coloca que as cidades saudáveis são aquelas que, tendo alcançado impacto social entre as organizações representativas da sociedade civil, as instituições de vários setores e as autoridades políticas locais comprometem-se com a promoção da saúde visando a melhoria da qualidade de vida da população Então, esse é um conceito da ONU que tem tudo a ver com o que a gente faz na nossa área e, essencialmente, com algumas pesquisas que a gente tem feito aqui no Laboratório de Psicologia Ambiental da ANB Então, quando a gente pensa na questão hoje, a gente sabe que o nosso país, na verdade, fez uma opção alguns anos atrás pelo transporte rodoviário Então, a gente sabe que os veículos, que os carros ainda são a grande maioria e hoje a gente já pensa nessa questão dos efeitos negativos que o veículo que uma mobilidade motorizada pode trazer para a gente Então, isso aqui já tem consenso na literatura Então, a questão dos congestionamentos, dos acidentes de todos os efeitos negativos que essa mobilidade motorizada pode trazer Mas tem alguns outros que a gente não pensa tanto Então, as pessoas pensam mais nessa história do congestionamento, do acidente porque é algo que impacta diretamente no dia a dia Mas a gente não fala muito sobre a questão da poluição em termos de emissão de poluentes que os automóveis emitem da questão de poluição sonora O sedentarismo também é algo que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas A gente não pensa muito Então, à medida que as pessoas estão usando cada vez mais o carro elas estão ficando mais sedentárias e com uma tendência à obesidade Outras doenças relacionadas Então, se eu estou mais sedentária, outras doenças podem surgir aí como hipertensão, enfim A própria depressão também, a gente vai falar um pouco E algo também que é extremamente importante para a gente na psicologia que é a questão da redução da vida em comunidade Então, quando a gente está dentro do nosso carro a gente se relaciona menos com as pessoas que estão em volta A gente entra no carro, fica com o vidro fechado, geralmente com o ar condicionado ligado A gente não tem contato com essas outras pessoas que estão nesse ambiente quando a gente se locomovem, que é bem diferente quando a gente está andando, caminhando ou pedalando Então, pensando nesses impactos, a gente tem estudado aqui em Brasília essa questão da caminhada e da pedalada e os efeitos que isso pode trazer para a saúde dos indivíduos Então, a gente realmente acredita, de acordo com a literatura também que caminhar e pedalar podem promover saúde e podem também promover esse bem-estar, qualidade de vida uma vez que oportuniza que a gente realize mais atividades físicas e que a gente se integre com a comunidade que está ao nosso redor e também com o ambiente natural que é algo que a gente estuda bastante na psicologia ambiental Então, relatando aqui agora rapidamente um pouquinho da pesquisa essa pesquisa aconteceu, o nome da pesquisa é Projeto Mobilidade Urbana Saudável ela aconteceu de 2016 a 2019, ela está finalizando agora, exatamente esse mês e a gente pesquisou três cidades aqui do Brasil Brasília, Florianópolis e Porto Alegre e uma cidade no Rio Unido, que é a cidade de Oxford Então, é um projeto de cooperação internacional são quatro universidades, cada uma nessas quatro cidades aí A gente usou um método, uma abordagem multimétodo que é tradicional na área de psicologia ambiental também Então, a gente tenta usar diferentes métodos para a gente entender melhor aquele fenômeno que a gente está investigando Então, a gente fez uma análise espacial que cidades são essas que a gente está estudando elas favorecem a caminhada pedalada A gente fez um survey em larga escala, em domicílio Então, a gente ia à casa das pessoas a gente entrevistou mais de 3.500 pessoas nessas quatro cidades e a gente perguntava para elas como elas se locomovem na cidade e também indicadores de saúde Então, a gente media a circunferência, a estatura para calcular os dados lá do pessoal da epidemiologia A gente fez entrevistas biográficas também perguntando para as pessoas como elas se locomovem como elas se locomoveram ao longo da vida Então, quando você era criança, qual era o modo de transporte que você mais utilizava Para onde é que você tinha algum problema de saúde Então, a gente levantava com algumas dessas pessoas não com todas, né? Mas como é que era esse histórico de mobilidade dessas pessoas E também a gente fazia entrevistas guiadas Então, a gente pedia para a pessoa escolher um trajeto que ela faz normalmente, de rotina e a gente acompanhava essa pessoa enquanto ela estava se locomovendo Prioritariamente, a pé e de bicicleta E o projeto envolveu também uma etapa de participação comunitária A gente sentava com a comunidade, para ouvir a comunidade para que eles indicassem quais eram os problemas de mobilidade naquela região Então, a gente usou, como eu falei, uma abordagem multimétodo Então, a abordagem multimétodo Então, realmente a gente usa vários métodos para tentar entender o fenômeno de uma forma mais complexa e uma abordagem multidisciplinar Então, para essa parte aqui, não é muito a nossa área da psicologia a gente tinha uma equipe da arquitetura e urbanismo Para essa parte mais do levantamento dos dados de saúde, de IMC essas questões, a gente tinha uma equipe da epidemiologia da medicina, da Santa Catarina e a gente da psicologia com essa parte mais das entrevistas e de ouvir as pessoas Aqui eu trouxe alguns resultados Os dados, realmente, é um recorte bem pequenininho pela questão do tempo mesmo Então, assim, como eu falei para vocês A gente levantou depressão, diabetes, dados de hipertensão Todos esses dados a gente levantou e a gente identificou que nessas cidades que a gente pesquisou quase todos os indicadores estavam acima da média nacional De acordo com a pesquisa nacional de saúde que foi realizada em 2017 Então, já é um dado interessante para a gente pensar Ou são cidades muito atípicas, que eu não acredito ou realmente a gente está passando por um... A gente está vendo um agravamento mesmo desses índices de saúde Está vendo uma piora desses índices de saúde Em relação à atividade física A média aqui, segundo a pesquisa do Vigitel é de 37% da população que faz aqui mais de 150 minutos de atividade física por semana que é a indicação da OMS Então, a média aqui é 37% A gente encontrou no Brasil médias inferiores a isso Então, as pessoas nessas cidades estão fazendo menos atividade física do que a média nacional Então, aqui eu trouxe para vocês algumas falas dos participantes Alguns dados que podem trazer para a gente essa questão da relação da mobilidade com a mobilidade à saúde Então, os participantes que pedalam para realizar suas atividades diárias Então, são aqueles que vão trabalhar de bicicleta que vão fazer suas atividades de lazer, por exemplo, de bicicleta Eles reportaram menor incidência de hipertensão e depressão Então, a gente correlacionou esses dados fez algumas análises de regressão A gente identificou que a maioria das pessoas que pedalam que pedalam tem menos hipertensão e depressão E os participantes que caminham tem tudo menos Menor hipertensão, menos depressão, menos diabetes e menos doença cardíaca Então, aqui tem uma fala de uma participante Então, eu gosto de caminhar isso contribui 100% para manter a minha saúde Então, assim, o pedalar e o caminhar além de ser só menos poluente para o ambiente reduzir congestionamento também favorece muito a saúde dos indivíduos Quanto mais as pessoas caminham e pedalam então, melhor a saúde e a sua qualidade de vida A gente também investigou a qualidade de vida E as pessoas que pedalam e caminham tendem a dizer que a sua vida tem mais qualidade ou que estão mais satisfeitas com a vida Então, é um dado interessante para a gente pensar nisso O carro, talvez, esteja trazendo menos qualidade de vida Então, algo para a gente pensar enquanto psicólogo Então, tem gente que gosta muito de dirigir É uma terapia Para mim, a terapia é pedalar Então, a fala de uma participante local Alguns aspectos positivos que os participantes colocaram Então, pedalar e caminhar para eles é importante porque pode fazer com que eles se mantenham ativos e com saúde Então, eu acordo às seis e meia e vou caminhar Estou tão acostumada que não consigo ficar sem ela, sem a caminhada Para mim, é como se fosse o meu remédio Então, as pessoas entendem que isso faz com que elas se mantenham ativas Para os idosos, este aqui é um dado também para a gente pensar Tem muitos idosos que não saem de casa Em uma das cidades que a gente pesquisou, em Florianópolis Que é uma cidade que tem uma topografia muito sinuosa Enfim, a gente encontrou pessoas que não saem de casa Porque a cidade não permite, moram num lugar que é muito índigo, enfim Então, a gente vive para os idosos Ter a possibilidade de sair de casa e acessar o serviço do dia a dia É algo que é importante para ele fazer à pele Então, aqui, eu vou na padaria, no mercadinho aqui perto, na escola Eu vou onde eu quero ir Se o lugar é perto, eu vou andando sem problema Então, é algo para a gente pensar também na mobilidade dos idosos Que muitas vezes, dependendo da idade, das condições Eles não conseguem mais dirigir Então, caminhar é algo que traz uma qualidade de vida para eles Aumentar o senso de comunidade, como eu falei Então, a gente está no carro, a gente não tem contato com as pessoas que estão em volta Quando a gente vai a pé de bicicleta A gente percebe o ambiente e as pessoas que estão em volta A gente percebe a pessoa que vende a fruta A gente percebe o vizinho que talvez você nunca tenha visto Então, a fala do participante Eu comecei a conhecer as pessoas que gostam de caminhar E essa convivência me fez gostar ainda mais de caminhar Ter um tempo para si mesmo Então, é interessante isso Porque no carro, talvez, as pessoas Pode ser que elas pensem Elas também tenham um tempo para elas mesmas No nosso exemplo aqui, no nosso estudo aqui As pessoas colocaram que o pedalar, principalmente, é Uma atividade que permite que ela tenha um tempo para ela mesma Que ela pense sobre si Então, é muito relaxante, agradável É como se eu tivesse um tempo só mesmo Ter contato com a natureza Também tem vários estudos da psicologia ambiental que dizem isso Que a gente tem alguns ambientes que podem ser restauradores Do nosso estresse, do dia a dia De tantas atividades que a gente tem Então, ter contato com a natureza podem ser revigorantes Vamos dizer assim, ambientes restauradores Então, andar é fascinante Porque eu posso perceber a natureza Ter contato com a luz do sol e com outras pessoas São coisas que a gente não pensa como psicólogo Mas que podem influenciar na qualidade de vida dos indivíduos Apreciar a arquitetura e a estética urbana Então, isso apareceu bastante aqui em Brasília, principalmente A gente tem aí uma arquitetura bem peculiar Então, as pessoas colocaram esse dado E aí, aqui alguns aspectos negativos Então, a má qualidade de cicloviso, calçado Também não adianta a gente achar que pedalar e caminhar vai ser só positivo Então, as pessoas relataram A questão da má qualidade das ciclovias, das calçadas É algo que incomoda com outras pessoas A questão da topografia sinuosa Não é muito o nosso caso aqui no Distrito Federal Mas em algumas das cidades pesquisadas foi a realidade Um perigo, isso aqui também é algo que eu queria explorar um pouco mais Perigo em decorrência do tráfego de automóveis Então, os ciclistas e os PDRs colocaram muito isso Essa velocidade excessiva com que os automóveis se deslocam Isso representa um perigo real para os pedestres e para os ciclistas Então, eles percebem isso como algo muito negativo Então, no caso desse participante, ele relatou o caso De uma professora que morreu atropelada Num ambiente onde a gente estava pesquisando Enquanto ela dava de bicicleta Então, até tem a ciclovia Mas eu é que não vou me arriscar e ser atropelada Então, as pessoas percebem essa relação com o motorista Como algo negativo Então, é mais uma área de altação para a gente aí Como a gente pode fazer enquanto psicólogo Para reduzir esses conflitos Que podem acontecer entre motorista, pedestre e ciclista Então, mais uma vez, essas interações negativas com os motoristas Então, além da velocidade do tráfego Tem essas interações negativas Parece que há uma disputa por aquele espaço E o motorista meio que sai ganhando Por uma questão óbvia de tamanho mesmo Medo de crime e violência É uma realidade muito comum que não apareceu tanto lá em Oxford Lá no Rio Unido Mas em Brasília E o Brasil, de uma forma geral, apareceu bastante E aí, para finalizar Porque já estou com o tempo estourando Voltando para aquele slide inicial Então, eu vejo assim Que há uma possibilidade grande De a gente atuar enquanto psicólogo Pensando na promoção de cidades mais saudáveis Então, para além da avaliação psicológica Que é uma área muito importante Que a gente trabalha com segurança Para a gente repetir Como é que a gente, enquanto psicólogo Nós que somos especialistas na área Que estudamos na área Como é que a gente pode fazer Para promover cidades mais saudáveis E promover a qualidade de vida das pessoas nesse ambiente Então, a princípio Estabelecer o que a gente fez na pesquisa Nada mais foi quanto psicólogo Estabelecer esse diálogo com a comunidade Então, ouvir as pessoas Que é algo que a gente é capacitado para fazer isso Como psicólogo A nossa graduação toda gira em torno disso As pessoas realmente Quando a gente vai para a comunidade E escuta Se propõe a escutar o que elas têm a dizer Elas se sentem muito reconhecidas e valorizadas Por mais que a gente não seja um gestor Alguém que está lá elaborando a política pública Elas já se sentem valorizadas Pelo simples fato de poderem ser ouvidas Um diálogo com profissionais de outras áreas É algo que a gente precisa aprender A fazer mais na psicologia No trânsito, principalmente Então, não tem como a gente falar desse ambiente Sem a gente envolver arquitetos, engenheiros O pessoal da medicina, principalmente Quando a gente fala de saúde Justamente para a gente entender Esse fenômeno de uma forma mais abrangente Então, a gente está com o nosso óculos Claro, a gente não vai deixar o nosso óculos da psicologia Mas que a gente possa ouvir os colegas também Para que a gente troque ideias E veja como é que a gente faz Para promover essas cidades saudáveis Que eu estou falando E algo que a gente vem se esforçando Para fazer na universidade Acho que a Braxite já está aí Fazendo isso com muita habilidade Que é tentar estabelecer esse contato Com outras esferas da sociedade Então, assim Esse projeto E os efeitos desse projeto Estão acontecendo Porque a gente está na parceria com as ONGs Então, em todas as cidades Tem ONGs em prol da bicicleta Em prol do andar a pé Enfim, pensando nessa mobilidade mais ativa Em cidades mais saudáveis E parece que a gente fica um pouco afastado Como se fossem esferas diferentes Então, a gente tem procurado aqui na universidade Essa aproximação Com essas instituições Que a gente tem conseguido fazer algumas coisas juntas E isso é interessante E com os gestores públicos A Braxite está trabalhando pesado nisso aí É algo que a universidade Ela precisa aprender a fazer Acho que a gente no Brasil Ainda está muito distante Do gestor público E daquela pessoa que está pensando As políticas públicas de mobilidade Então, a gente tem tentado fazer isso Levando esses mesmos resultados Que eu trouxe para vocês A gente tem levado para alguns gestores Principalmente a gente que está aqui em Brasília É mais fácil essa comunicação A gente não sabe muito quais os efeitos Que isso vai ter na prática Mas a nossa ideia é já ir plantando aquela sementinha E ir mostrando Que, olha, a gente pode A gente está longe de ter cidades saudáveis No contexto brasileiro As nossas cidades ainda são muito adoecedoras Do ponto de vista de trânsito, de mobilidade Então, a nossa ideia é mostrar um pouco Para esses gestores O que a gente está fazendo E o que pode ser feito Então, é isso Foi bem rapidinho Mas quem tiver interesse em conhecer a pesquisa A gente tem o site da pesquisa Depois eu posso disponibilizar Que o relatório final já está lá disponível Obrigada Boa tarde a todos Eu achei interessantíssimo Porque a gente vai nas duas linhas de reflexão O tema da mesa seria a psicologia de tráfego Como vetor de prevenção e saúde A Ingrid já vem fazendo um trabalho Inclusive, também tem uma associação voltada para a mobilidade Ela não falou aqui Mas tem um trabalho Acabaram, recém fundada A associação com o foco E trabalhar exatamente a mobilidade humana E essa relação com os espaços Com as cidades E a gente estava Eu tentei fazer um foco Um pouco mais chocante Do que vem nos atingindo Nesses últimos tempos Claro que Tudo que está aqui Sobre números de trânsito A gente já sabe Que trânsito mata Que é um problema de saúde pública mundial Tudo isso a gente já sabe A gente trabalha com isso cotidianamente A gente briga contra isso diariamente Mas a gente fica Sempre naquele papel Que hoje a gente até Umas colegas vieram falar comigo hoje mais cedo Tipo, a gente não foca em outras práticas E eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento É arejar É ventilar a prática do psicólogo de trânsito E aí a gente tem feito essa Essa leitura Esse olhar também Como é que está sendo desenvolvido A psicologia do tráfego lá fora Como é que a gente tem sido recebido Nesses trabalhos com gestores públicos E que tipo de De questionamento a gente vem recebendo Por que esses questionamentos E aonde eles nos remetem a pensar Então de uns tempos pra cá A gente tem feito, claro Com base em todos esses dados Que a OMS já traz pra gente De saúde pública Com as bases em todos os estudos Que a gente tem Que falam de como A gente deve fazer Como a gente deve trabalhar Pra evitar esses acidentes Pra diminuir esses acidentes Ou mais que isso Como a gente vai ver daqui a pouco A gente tem O plano global Da década de ação pela segurança E o trânsito Que acaba ano que vem A gente não está atingindo a meta Estamos longe dela Da ONU Uma parceria da ONU Com a OMS Nesse sentido E se vocês pararem Para olhar Os cinco pilares Básicos Do plano de saúde A gente vê A psicologia do trânsito Em todos eles Quando a gente fala O papel do psicólogo Quando a gente está lá Na universidade Na pós-graduação De psicologia do trânsito A gente fala Que a gente tem que trabalhar Junto com a engenharia Com a gestão Pensando a mobilidade E as vias Até como o Ingrid falou aí Como é que a gente vai fazer A ergonometria Pensando No cidadão No motorista Como se adapta Aquela cultura Aquela população Os usuários das vias Claro Diretamente o nosso foco E a resposta pós-acidente Janaína está aqui presente Ela tem um trabalho Um questionamento Muito grande Sobre essa resposta Que a gente tem aqui No DPVAT Que a gente não acompanha O pós-acidente O psicólogo Não faz esse acolhimento O pós-acidente Na maioria das vezes Se dá De ordem física Que é aquilo Que a gente pode comprovar E aí a gente é sempre Colocado A questão do impacto Do trauma Do que a gente tem que ver Do ponto de vista Exclusivamente físico Médico Porque a gente não tem Muitos trabalhos Desenvolvidos Nessa área Para Para argumentar É uma das coisas Que a gente vem A gente tem Consciência de algumas coisas A gente tem A visão desses trabalhos Mas a gente não tem Estes trabalhos A gente não tem Essa métrica A gente não tem Esses dados Nos objetivos Do desenvolvimento Sustentável Foi incluído Também Saúde E bem-estar Com o objetivo De reduzir os acidentes Quando eu falo Saúde e bem-estar Não é só A diminuição Dos acidentes Em relação A traumas físicos Pelo menos Não é assim Que eu entendo Alguns vão dizer Não, mas aquilo é óbvio Juliana É claro São redução É impacto É apenas Quebrou a perna Ou não quebrou a perna Mas quando a gente Destrincha O que seria Esse sistema seguro Ele foi baseado Num estudo feito Lá na Suécia Ele começa dizendo Que a gente sabe Que as pessoas Cometem erro Que podem levar A esses acidentes E isso é fundamental Para trabalhar Um sistema seguro De trânsito Ok? Que o corpo humano Claro Ele tem uma capacidade Física própria Para conseguir Suportar esses danos As pessoas São responsáveis Por proceder Com atenção E conforme As leis de trânsito Mas E aí a gente Entra também Naquilo que a Ingrid Estava trazendo Existe uma responsabilidade Comum Entre os que Projetam Constroem Administram E usam Vias E veículos Para prevenir acidentes E que resultem Em anisões graves Ou mortos Ou acidentes Pós-traumáticos Tá? Para multiplicar Esses efeitos Todas as partes Do sistema Devem ser fortalecidas Em combinação De modo que Os usuários Da via Ainda estejam Protegidos Se uma parte Dela falhar É um projeto Todo pensado Em articulação A velocidade segura Vias e acostamentos Seguros Veículos seguros E usuários Da via segura Qualquer um desses Pode falhar um pouco E a gente Tem que manter Esses usuários Ainda segura Isso é um trabalho De estratégia Visão zero Da Suécia Que visa Em menos de dez anos Ter zero de acidentes E lesões graves No trânsito A gente tem que acreditar Que vai conseguir Então estou na etapa Deixar Mas para mim Gente O meu questionamento Em que eu queria Fazer essa provocação Mesmo É onde entra O enfoque da psicologia De tráfico Nesse espaço Nesse espaço Que é de saúde Não só no espaço Que a gente está Acostumado a falar Da avaliação psicológica Para aquisição Ou não De uma CNH Mas quando a gente Fala de saúde Aplicada Utilizando o trânsito A gente fez uns levantamentos Lá Baseado numa pesquisa Que eu fiz lá Em relação Às nossas inaptidões Em relação Às inaptidões temporárias E o que foi percebido Em questões comportamentais Nós observamos Muito traço De depressão De ansiedade De medo Algumas características Se mostraram Bem mais Mais fortes Nos números Ou pelo menos Nos resultados Dos psicólogos Que fizeram Que realizaram A sinaptidão Por lá Então a gente Foi fazer Um levantamento Hoje a gente está Até no setembro amarelo Ainda, né Estamos todos falando De suicídio E são dois pontos Principais que revelam aqui Que são duas As causas importantes De suicídio A depressão Que hoje o Brasil É a segunda principal causa De morte no Brasil Entre jovens De 15 a 29 anos Tá Temos 11 e meio Milhões de diagnosticados Com depressão No Brasil 320 milhões No mundo Doença mais incapacitante Do mundo Segundo a OMS E o Brasil E o Brasil Nós estamos Em 5º lugar Do mundo Como maior índice De população Diagnosticada Com depressão E temos A questão da ansiedade A questão da ansiedade Que foram os dois pontos Que são diagnosticados Que são diagnosticados Eu imagino Que considerando O nosso controle De diagnóstico Possa ser ainda maior O que a gente Apresenta aqui São 264 milhões De pessoas Que apresentam Transtorno de ansiedade No mundo Hoje Isso são dados Da OMS E a gente tem Junto com o transtorno De ansiedade Aquilo a gente até falou Um trabalho mais cedo Sobre isso E eu acho Que todo mundo Que na prática Avalia o estado de dados Se confronta com isso Todo mundo Que atende em clínica Todo mundo Que trabalha Na psicologia organizacional E do trabalho A gente tem O burnout A gente tem A fobia A síndrome de pânico Como um foco De patologias Que se revelam hoje Na nossa sociedade Tá Então mas por que Juliana Porque a gente vai pensar isso Como é que enquadra A psicologia do trânsito A psicologia do tráfico Nessa ideia Baseado no que a gente Está estudando Do que vem sendo feito Na Europa A Europa Ela trabalha A parte da psicologia Do tráfico A posterior Tá Ela A gente faz Uma avaliação prévia Aqui pra CNH Em grande maioria Estamos Reivindicando o direito De poder fazer Esse acompanhamento A cada renovação Pra que a gente Tenha um cuidado Dessa saúde Um olhar Por essa saúde E possa sim Ter uma métrica Ter dados E poder focar No nosso trabalho De uma forma mais Embasada Com os dados científicos Mesmo Que a gente possa Levantar e levar Mas lá Na Europa Sobretudo Fora do Brasil A gente tem Um trabalho Que bota A psicologia Na educação E na saúde Eu brinco Assim Até falei ontem E o Fabiano Falou Essa fala Que eu brinco muito É muito engraçado Quando a gente Quer trazer O modelo Externo Para o Brasil Sem trazer Tudo que O entorno Desse modelo Externo Lá no Brasil Você tem O psicólogo Na escola O psicólogo Na saúde O psicólogo No acompanhamento Pré-natal Eu trabalhei Alguns anos Na França E até Lá na França Tem uma linha Telefônica Para a criança Ligar Se ela precisar Falar com alguém E tem um psicólogo Na linha Para falar com a criança Para marcar espaços Enfim A gente tem Todo um Um acompanhamento De saúde Que faz com que Não seja a primeira vez Que ele vai ter Uma conversa Com o psicólogo Quando ele está Na CNH Enquanto que a gente O problema Da psicologia A gente está Na clínica E quando apresentam Problemas Quando a gente tem Problemas escolares Ai a criança Está dando problema Na escola Vê se ele vê Uma psicóloga Porque ele não está Estudando bem A gente não está Ainda na visão Da sociedade Como alguém Que pode contribuir Nesse espaço E aí isso Vem me provocando Muito E a gente Começou a montar Lá Comecei a desenvolver Lá no Vedrão Um núcleo de saúde Em pesquisa Em pesquisa e saúde Do trânsito E a gente tem Levantado alguns dados Tentando direcionar Esse foco de trabalho Tanto Olhando para o trânsito Os dados Da perícia psicológica E a partir daí A gente tem Trabalhado Em como fazer Esses encaminhamentos A partir de uma perícia psicológica A partir do momento Que foi identificado Por exemplo Uma perícia psicológica Um caso De depressão Grave Como é que a gente Pode fazer Que espaço Que sistema Podemos criar Para que a gente tenha Essa cidade saudável Que o Ingrid Estava falando No trabalho dela Anterior Então como a gente Pode fazer Esses encaminhamentos Que parcerias Você estava falando De ONGs De gestor público A gente fazendo Tem um diálogo Que estamos construindo lá Entre gestores públicos Da área de saúde Da área da justiça Para que a gente possa Fazer um link Entre toda essa população Que no meu entender Gente É absurdo Que um psicólogo Qualquer um de nós Aqui Que fez psicologia Que se comprometeu Com a qualidade de vida Com a saúde Com o bem-estar Com a saúde emocional Com a saúde mental Não possa fazer Um trabalho A partir dos dados E da pessoa Do ser humano Que está diante de você Apresentando esse problema Então a gente Está fazendo uma parceria Dentro do sistema de saúde Para que a gente consiga Resolver esse encaminhamento Isso em fase experimental Não temos Como eu tenho uma resposta ainda Mas a gente acredita Como é que vai criar Uma rede disso Tem que se fazer Algum piloto Alguma tentativa Para que a gente Possa ter essas respostas E se isso vai nos acarretar O que eu acredito A questão da prevenção Se eu pego a pessoa No estado inicial Que foi fazer Uma perícia psicológica Não se identifica doente E foi simplesmente Seguir um ato compulsório Que é a avaliação psicológica Para o fim de CNH E lá ele se depara Com o psicólogo Que o escuta E que identifica sinais De problemáticas de saúde E esse psicólogo Pode sim Fazer um encaminhamento Como é que ele vai fazer Esse trabalho Que é um trabalho Que eu acredito O meu sonho Pelo menos De desenvolver Foi que olha aqui Eu acredito Que a gente Não pode deixar Esses problemas Que chegam até nós Esses problemas De saúde Desassistidos E sem resposta Mas para isso A gente precisa Exatamente do que a Ingrid Estava falando Que é essa questão De contatos De articulação De parcerias de trabalho É um ciclo Eu vejo A possibilidade Da psicologia Do trânsito Do trabalho Que a gente faz aqui Como um anteparo De prevenção de saúde Eu acredito Que nós temos Um posto de saúde Em cada clínica Que atua para A CNH Por exemplo Eu acredito nisso Eu acredito que Como funciona O nosso sistema De saúde hoje Onde a gente Não vai Não consegue Muitas vezes Encontrar um psicólogo Não tem Essa Essa sociedade Que nos leva Para o psicólogo Antes da patologia Se tornar algo Fortalecido Que a gente Não consiga mais Sair desse sofrimento Ou que comece A causar problemas Seja na escola Ou na família Em que aí a gente Aceita procurar Um psicólogo Ou alguém vai Na procura de um psicólogo Eu acredito que a gente Pode fazer a partir daí Um trabalho Uma tela Uma triagem Para uma inclusão No sistema único de saúde Para uma inclusão No sistema de saúde Como um todo Isso que eu tenho Procurado defender Até nos trabalhos Que a gente tem feito Nessa luta Que a gente tem feito Através Dos nossos parlamentares E gestores públicos Ao mostrar para eles Que a psicologia do trânsito Ela tem Outras formas De contribuir Com o Estado Que é essa Essa forma Que a gente Custa Ou não custa A gente É simplesmente Mal utilizado Porque o trabalho Do psicólogo do trânsito Poderia ser usado Para muito mais coisas Que a gente está fazendo hoje A gente não tem psicólogo A gente ganhou Essa semana A psicologia escolar A psicologia escolar Ser obrigatória Nas escolas Mas a gente tem Na ponta Em todas as cidades Que a gente acaba Tendo psicólogo do trânsito Espalhar o país Afora Em cidades Pequenas Inclusive Onde você não tem Um sistema de saúde Que tenha Ofereça Psicólogo Terapia Para qualquer cidadão Então a gente pode Atuar Dentro da formação Do condutor Na educação Desse cidadão Dessa mobilidade Que envolve aqui A educação Para o pedestre Para o ciclista Que amplia o foco Trabalhando com a infraestrutura Das vias Entrando na questão de saúde E um tratamento comportamental Isso daqui A gente tinha feito na Europa O que eles fazem lá É exatamente isso Eles não fazem A primeira parte nossa Que é a parte compulsória Mas eles fazem aqui O treinamento comportamental Baseado naquele acidente Naquele infrator E aí eu fico perguntando Será que a gente precisa Já que aqui no Brasil A gente faz essa avaliação prévia Se a gente faz uma avaliação Anterior ao acidente Por que eu preciso Focar em trabalhar O pós-acidente Se eu posso usar O trabalho que é feito hoje Que a gente já tem Uma rede de psicólogos Pelo país Porque ele não vai fazer A prevenção ali Se a gestão pública Quiser usar A expertise desse profissional Desse perito Desse especialista Para que ele possa Ali identificar Sintomas e patologias Da nossa população adoecida E a partir daí A gente conseguir transformar Toda uma população adoecida Em algo diferente Em algo onde Essa mobilidade saudável Essa cidade saudável Possa existir A gente tem esses elementos A gente tem esses profissionais A gente só precisa Formar esse sistema Fazer a parceria Com os outros órgãos De gestão pública Isso é o que eu estou tentando Desenvolver nesse trabalho Porque eu vim trazer aí Ah Juliana Não está nem desenvolvido ainda Como é que a gente está lá Engateando nesse processo Mas porque Eu queria conclamar todos Na verdade Esse tipo de trabalho Não se desenvolve sozinho Eu preciso que cada um de vocês Que estão espalhados pelo Brasil Possam olhar Para o ser humano adoecido O ser humano Que não está saudável Na sua frente E não olhar para ele Como pode ou não Ter um CNH Olhar para ele Como aquele ser humano Que precisa de ajuda Que precisa de cuidado E a partir daí A gente levantar Essas informações Começar a provocar A sociedade De como a gente Vai cuidar dela Como eu posso levar Como eu posso pegar Esse caminhoneiro Que precisa De todo esse estresse De problemas Que a gente tem que ter Regras de trabalho Para que o caminhoneiro Possa parar Possa descansar Possa permanecer Com a sua mínima saúde Mas eu tenho um psicólogo Que faz a variação Desse caminhoneiro regular Porque isso não pode Ser encaminhado Para o setor Porque isso não pode Há uma parceria Com essas empresas Essas transportadoras Para que o psicólogo Então encaminhe Um sujeito Que esteja Em sofrimento E que esse sofrimento Acasionará o que? Acidente de trânsito Eles vão acabar Vão acabar vindo A desatenção A falta de cuidado A ansiedade A gente sabe Que isso são frutos Comportamentais Que vão ocasionar Acidentes de trânsito E consequentemente Lesões Sequelas Mortes Tanto dele Quanto de familiares De outras pessoas De outras pessoas Então a provocação Era essa Que eu queria fazer Para vocês De que como a gente pode No nosso trabalho Diminuir os riscos Começando A trabalhar Os comportamentos Protetivos Daquele sofrimento Que está diante de mim Eu acho que Não deve ter uma pessoa Aqui que nunca teve Uma pessoa que saiu Da sua clínica Depois de uma avaliação E você disse Ah meu Deus Como é que eu peço Como é que essa pessoa Vai se cuidar Será que o que eu falei Para ela Ela vai procurar Ela vai trabalhar Ela vai Buscar Melhorar E sair desse sofrimento Muitas vezes Ela está num sofrimento Grande Pessoal Que pode não ser Inevitável Para a questão De uma CNH Mas é inevitável Para a vida Nela Para o cotidiano E aquilo tende a aumentar E muitas vezes Ele não vai voltar Para a gente Então como é Que a psicologia Do trânsito Pode contribuir Com esse Com esse trabalho É o que eu queria Pedir para vocês Aqui estão meus dados Quem quiser Né Conversar Criar sugestões De como a gente Pode fazer Em outros estados Serem pontas Desse trabalho Eu agradeço Conclamo todos A vim conosco Trabalhar essa prática Que esse sujeito Adoecido lá Tá Obrigada Agradeço A doutora Juliana E a doutora Ibridi Pelas brilhantes Apresentações Acho que é um assunto Que mobiliza Todos nós Pensar diferente Procurações E o nosso tempo Infelizmente Está esgotado Então Temos espaço Para somente Uma pergunta Se alguém Quiser contribuir Olá 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 Sou Glérie Laine Sou de Petrolina Pernambuco É interessante É interessante Ouvindo Juliana Falar Como Na fala dela A gente Se vê Na prática Profissional Da gente Como A gente Consegue Identificar Realmente Na nossa prática Sujeitos Em sofrimento Mesmo Em sofrimento Psicológico Emocional E Pelo menos Na minha prática Profissional Lá em Petrolina A gente Consegue Fazer Eu no caso Eu consigo Fazer Esses encaminhamentos Porque lá Tem a clínica Escola De psicologia E Eu consigo Fazer Só que Eu não tenho Esse retorno De que se a pessoa Foi realmente Fazer O acompanhamento Psicológico Se ela Foi buscar Para ela E para a família Que às vezes É um problema Familiar Que está Trazendo sofrimento Para aquela pessoa E assim E eu fico E às vezes Me angustia Não Não saber O que é Que está Como é Que Como é Se aquela pessoa Realmente está conseguindo Lidar com aquela situação E Aí eu fico Eu fico me questionando Como Como é que a gente Poderia Formatar Essa rede Essa rede Para Porque parece Que as coisas Existe uma rede De saúde Existe a gente E como que A gente poderia Fazer essa articulação Porque parece que Todo mundo Trabalha no seu quadrado Todo mundo Trabalha no seu quadrado E desenvolve a sua função De alguma forma Mas não tem Essa Não tem Essa interação Até para estar Trocando Mesmo Ideias Como se pode Melhorar Como se pode Desenvolver Mais práticas Que possam Beneficiar No trânsito Seguro Que é E diminuir Todas essas Essas consequências Negativas Que a gente Tanto Tem visto Ao longo Desses Dias Por aqui Então a pergunta É essa Como é que a gente Como Seria essa articulação Como é que a gente Pode lutar Para que haja Essa Intersetorialização De certa forma Obrigada Acredito que não Intertrans Setorização A gente Se ligar A esses diversos Espaços Como a Ingrid Falou Já no final Da apresentação Dela E como estava Tratando aqui Para vocês O que eu acredito É importante Essas parcerias Com o sistema De saúde Parceria com O sistema De justiça O que a gente Está procurando Fazer lá Já é um trabalho De atendimento Dos infratores Das vítimas De acidentes De trânsito E seus familiares A partir daí Você passa a ter Uma rede De trabalho De escuta Porque assim como Você quer um retorno E uma resposta A gente precisa Desse retorno E dessa resposta Para que a gente Crie de fato Um sistema Infelizmente Para que a gente Consiga criar Algo que sobreviva Que vá adiante E cria esse sistema A gente vai precisar De respostas A gente vai precisar Atender essa população A gente vai precisar Fazer essas parcerias Esse retorno Que você diz Que precisa saber Para que a gente Vê de repente Aquela pessoa Quando retorna Vem Como já chegou Acredito que é Para alguns de vocês Olha eu tive aquela conversa Aqui Eu estava tão mal Mas tão mal Que eu estava pensando Em pegar o carro E me jogar de uma ponte E depois E depois daquela conversa Eu resolvi Refletir sobre isso Por exemplo Se a gente percebe Esse sofrimento De uma pessoa Você pode evitar Porque ele vai sair Dali E se ele já é Um motorista Já é um condutor No nosso caso Profissional Ele vai sair Dali E ele continua Com a arma na mão Tá Então a gente Fazer essas parcerias Dialogar com a saúde Dialogar com o sistema De justiça Onde a gente consegue Coletar Essas vítimas Esses infratores A gente tem que fazer Diálogos Parcerias Interlocuções Acho que a Ingrid Também está nessa busca Se você quiser falar Um pouquinho dessa Não Na nossa pesquisa A gente teve vários Cáculos Assim também Quando a gente Estava conversando Fazendo a entrevista Seguindo o script A gente encontrou Várias pessoas Que a gente sentiu A necessidade De encaminhar Para algum serviço De psicologia Então via de regra A gente fez parcerias Com algumas universidades Aí a gente encaminhou Para a clínica escola Aqui em Brasília A gente tem problemas sérios Com isso Porque acontece Às vezes De na clínica escola A gente caminhar Alguém para a CAPES Por exemplo E a CAPES Manda de volta para a gente O CAPES Porque está muito cheio Então realmente A gente tem uma demanda enorme Nem sempre a gente consegue atender Mas estando na clínica escola A gente conseguiu Fazer uma parceria maior Até porque eu estava Dentro da universidade Então eu conseguia saber Se aquela pessoa Tinha procurado ou não Um serviço Uma coisa que é importante A gente pensar também Pensando nessa ideia Da cidade de Saudável É ampliar a rede de apoio Desses indivíduos Que estão chegando para a gente Então no caso Dos indivíduos que participavam Da pesquisa Então no nosso caso A gente simplesmente falava Olha, você já viu Que tem uma atividade na comunidade Que você pode se interessar Que tem a ver com você A ver com a sua característica O caso de um idoso Por exemplo Olha, tem um grupo de idosos Que se reúne toda quarta-feira Aqui na sua comunidade Você já pensou Você já pensou Em procurar esse grupo Então realmente Como a Juliana falou A gente não tem ainda Infelizmente Esse sistema Em que a gente acompanha O indivíduo Ao longo da vida De uma forma longitudinal Então é aproveitar Aquele momento Que a gente está com o indivíduo Que muitas vezes é reduzido A gente não vai Conhecê-lo E identificar Todas as variáveis Que a gente precisa Para saber Como encaminhar Da melhor forma Mas tentar ampliar Essa rede de apoio Dentro da comunidade também Porque daí são pessoas Que moram no mesmo ambiente Que tem as mesmas características Que claro Obviamente Eu sei que é diferente Serviço psicológico e tal Mas tentar ampliar Essa rede de apoio Eu acho que já é Alguma coisa Até para Para também Porque assim O fato da gente encaminhar Alguém Não significa que ela vai procurar Ela propôs se ela quiser Então na rede de apoio Ela pode trabalhar Essa questão do autocuidado Da importância do autocuidado Ela procurar alguém Que ajude Enfim Então eu acho Também de dar autonomia Desenvolver essa autonomia Nas pessoas Com o apoio Do serviço da comunidade E começa a partir daí Nessa integração No micro No pequenininho Que a gente consegue fazer Conseguir ampliando Fazer um efeito onda De que a gente leve Vendo que vai funcionando Vai tendo a conscientização Da sociedade Pelo menos daquele espaço E isso tende A poder ampliar E reforçar A necessidade desse trabalho Agradeço mais uma vez As nossas palestrantes Gostaria também De deixar o convite Para os associados Da BravCity Nacional Que às 15h45 Aqui nesse auditório Teremos a nossa reunião De federadas Então tem a próxima palestra Agora com a Patrícia O Fabián E o Renan Em seguida Teremos aqui mesmo A nossa reunião de federadas Obrigada Aplausos 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 Aplausos